Oi, é da espera de feriado, a gente já começa super animado hoje nessa quinta-feira, né Bruno? Muito bom dia Mariana Rocha, que está bela e elegante como você, me dá um geral de aqui na tela, hein Ruizinho? Hoje tem agora chique, tem muitas surpresas pra você, a gente vai mostrar que hoje é o look. Isso é pra aumentar o dinheiro, minha gente, é aumentando o dinheiro, você é Mariana Rocha. Bruno, rapidinho, o meu paizinho está assistindo lá que ele não viu o meu beijo no dia do aniversário dele, seu Zezinho. Um beijo, ele está se recuperando de um procedimento na vista, mas está bem, graças a Deus, lá em casa. Um beijo, pai, te amo. Seu Zezinho fez uma grande mulher, talentosa, inteligente. Mas agora o Jonathan estava falando tudo isso aqui pra ela e no dia do seu aniversário ela se emocionou bastante. Parabéns pela filha que tem, viu? Parabéns mesmo. 11 e 6, olha só Mariana, porque tu sabe que a gente aqui no programa da comunidade, a gente faz sorteio. Tinha 10 reais aqui, alguém roubou, a Nilza pegou. Olha só minha gente, nós temos aqui, ó, ingressos do evento que vai acontecer nesse sábado, é o Sense Experience. E hoje você aí de casa está concorrendo ao par de ingressos. Então liga pra gente no 330-73950, fala que você quer ganhar esse par de ingressos. Aqui, ó, olha só, aqui ó, pra você de casa que acompanha o programa da comunidade, vai lá no nosso Instagram. Lá no nosso Facebook, na página do Agora no Facebook, Bruninho, pra curtir lá a nossa página. Curte a nossa página, programa agora, e no Instagram também, arroba programa agora. A gente tem muitas promoções e, olha, você também pode acompanhar os bastidores do programa agora pra ver o que a gente faz aqui por trás das câmeras. Lá você vai conhecer a nossa diretora, vai saber quem é o Gesiel. Quero dizer que ontem o Gesiel ficou muito chateado comigo, né, porque a gente tem aqui um marco, né, do Gesiel e Ricardinho aqui no nosso estúdio, depois eu mostro pra você, tá bom? É isso mesmo, vai lá então no Instagram, no Facebook, segue o programa agora que você vai ganhar muitos prêmios, né, Bruno? É, eu vou guardar aqui pra você, viu? Vai estar guardadinho. E olha só, hoje a gente quer também agradecer, hoje e sempre, né, os municípios, os telespectadores do interior do Amazonas. Muito obrigado aí pela sua audiência. Olha, Maren, a gente já visitou, você sabe, lembra que eu fui lá nos municípios aqui do interior? Sim, 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 o canal do SBT Amazonas, a TV em Tempo, está bombando nos municípios do interior. Borba, Canal 4 e Capiranga, Canal 7, todos vocês que estão ligadinhos com a gente todos os dias, não só no Agora, no Jornal em Tempo, no Boletim em Tempo, em toda a nossa programação. Um grande abraço, continua com a gente, tem muita coisa boa, viu? Muito bom. Olha, gente, você já está participando da promoção Ano Novo com Pé Direito, não? Então corra, que ainda dá tempo, você vai ganhar a pintura completa da sua casa e também a mobília. Olha que coisa boa, pra iniciar o ano com a casa de cara nova, é muito fácil concorrer, viu? Eu vou explicar, adquira a edição do Jornal em Tempo, preencha o cupom com a pergunta, por que você merece sua casa pintada e mobiliada nesse ano novo? Deposite nas urnas em uma das 14 lojas da APA Móveis, na loja Desmunza Tintas, no Shopping Uai e em um dos 5 terminais de ônibus espalhados pela nossa cidade. Nós vamos escolher a resposta mais tocante e comovente e mostrar a história aqui no programa Agora, no programa da comunidade. Fica ligado que essa promoção vai ser realizada no período de 3 a 31 de dezembro. E o resultado será divulgado no dia 15 de janeiro de 2008, aqui no programa Agora. Fica esperto, 2018, viu? A minha diretora tá me corrigindo aqui, mas você fica esperto aí, porque é uma realização da Nativa Jornal em Tempo e FM 95.1. Que show de bola, hein? Vamos agora aos destaques do programa da comunidade. A gente começa com solidariedade, Mariana. Uma igreja e uma escola adventista estão arrecadando alimentos que vão ser doados para refugiados haitianos e venezuelanos que se encontram aqui na capital e em Roraima. Olha só, a gente tá vendo aí já as imagens, um grande grupo aí da igreja se mobilizando realmente para ajudar essas pessoas que realmente precisam aí de solidariedade. Dezembro é um mês solidário, né? A gente já vê muitos kits aí. Que bacana, as pessoas ajudando. Continuem ajudando, viu, gente? Porque essas pessoas são pessoas que realmente precisam muito. Um pouquinho que a gente dá é muito para cada um dessas pessoas que vão receber os kits. Hoje a gente também tem denúncia dos nossos telespectadores. No Petrópolis, moradora denuncia um terreno que está tomado pelo lixo. Você vê aí as imagens ao vivo, já no Santa Etelvina. A rua sem asfalto fica intrafegável e está tomada pelo mato. Os nossos telespectadores mandando os vídeos para a gente pelo WhatsApp do Agora. Pode mandar o seu WhatsApp agora para a gente que a gente vai falar e vai até a sua comunidade para tentar solucionar o problema, né, Bruno? É verdade, porque você sabe que aqui você tem voz, você tem vez e participa também aqui do nosso programa. E olha só, tem ronda policial. Na Zona Leste, cinco pessoas foram presas suspeitas de assalto a ônibus. Foi na linha 086. O passageiro desceu do ônibus e acionou a polícia, Maria. E esse passageiro já tinha sido vítima de outro assalto revoltado, desceu e ligou logo para a polícia para resolver o caso. Na manhã de hoje, o Ministério Público deflagrou a operação traíra. A Justiça expediu 26 mandados de busca e apreensão e investiga o desvio de mais de 7 milhões de reais em convênios do Estado com a Fé Pesca. Olha só aqui esse destaque, é daqui a pouquinho que você vai conferir. E ainda vai ter o nosso quadro Agora Tô Chique. Vem, a Carlos já está aqui nos partidores da nossa emissora. E você sabe que neste mês de dezembro vai ser com os nossos telespectadores nas comunidades. E como é véspera de feriado, Mariana, vamos ter também, sabe o quê? Muito sertanejo! Com certeza! É, eles já estão aqui daqui a pouco. Eu não vou dizer quem é, eu vou fazer suspense, mas os meninos já estão aqui. Por trás das câmeras antenadas, para a gente dançar muito nessa véspera de feriado. Chega junto, que o Agora... Já está no ar! E olha só, a gente já começa com denúncia aqui no programa da comunidade. Os telespectadores continuam mandando os vídeos pelo nosso WhatsApp. E hoje a denúncia vem do bairro do Petrópolis, na zona sul aqui de Manaus. Vamos conferir na tela agora. Bom, olha como é que está a nossa comunidade, que está esquecida. Esse quintal abandonado aqui está virando de lixeira, prejudicando essa casa e aquela outra casa ali, né? Que são os prejudicados. A nossa ponte esquecida. Está caindo tudo. Olha como é que está, só lixo. Olha, gente, a nossa produção entrou em contato com a Seminf e a Secretaria já informou a gente, por meio de nota, que a Via já está na programação para receber atendimento. Agora, o que a gente fica mais triste é que a gente sabe que esse lixo aí é jogado por moradores, né, Bruno? Infelizmente, é o que a gente mais conscientiza aí aqui na televisão e tudo. Estamos jogando lixo no chão, parece lixê, no engarapé, mas aí parece que entra no ouvido e sai no outro, né? Então, a gente está mostrando aí o problema que a comunidade está vivendo. A gente espera que os próprios moradores façam, vocês mesmos podem fazer um mutirão aí, tirar toda essa lixeira daí. E evitar jogar de volta, né? Olha, agora a gente vai lá para o Santa Etelvina, na Zona Norte, conferir um outro vídeo enviado pelos nossos telespectadores no WhatsApp. Confira. Olha essa rua, gente. Todas as dias é assim, ó, passa carro por aqui, ó. Olha só, o mato é alto. Todo mundo aqui já está ficando doido e é lixo para tudo que é lado, porque o lixeiro aí vem e não vem levar, os cachorros rasgam. Para ali já tem um pouquinho de rua, mas ali, ó, ajeitaram para ali. Mas para cá não, ó. Ó, é horrível. Eu queria que aqui fosse ajeitado, para o povo daqui viver normal. Nossa vida só é certa. A gente também quer que isso se resolva, viu? A gente entrou em contato já, a nossa produção com a Semif. Obrigada, o secretário Marcos Rota informou que irá mandar uma equipe ao local. A gente vai ficar aí de olho para resolver essa situação que realmente é impossível viver num lugar desse, cheio de lama e lixo, né, Bruno? É verdade. A gente agora, olha, está vendo aí, ó, onde não tem asfalto, vira gramado, né, o martagal. E a gente não está aqui para ficar batendo em secretaria nenhuma, até porque a gente sabe do trabalho de muita competência do Marcos Rota, de toda a equipe ali de assessoria e das pessoas que trabalham nas ruas. A gente vê pela madrugada aí, hoje em dia, os próprios trabalhadores aí realmente suando a camisa e trazendo aí, né, a solução. Mas existem ainda esses problemas e a comunidade pode continuar mandando aqui para o nosso WhatsApp e que a gente vai mostrar aqui sempre. E a gente vai em busca de solução para você que manda os vídeos para a gente aqui pelo nosso WhatsApp. Você que está em casa, continua mandando para a gente, né, Bruno? Teriou também, viu? Teriou também, claro. A gente já recebeu de Boca do Acre, já recebeu de Capiranga. Você pode mandar que a gente vai mostrar aqui sim. Pau e Nhi, meu Deus do céu, Pau e Nhi tem que mandar urgente. Eu já fui lá, eu e o Rudi Vanley, a gente viu que a cidade realmente precisa de uma infraestrutura rápida ali naquele município do interior aqui do Amazonas. E olha só, utilidade pública, né, gente? Um carro modelo Escort de placa JWN0035 e cor prata, a gente está vendo aí. Ele foi roubado na frente da casa do proprietário, Mariana, no dia 25, dia 29 de novembro, na rua 2 de agosto. No bairro da União, na zona centro-sul da capital, o carro pertence a um senhor de 71 anos que possui veículo há 19 anos. Ele tem um carro como um membro da família, gente, um apreço muito grande. Quem tiver qualquer informação, entre em contato com o número 98844539 ou no 99276, que está aí na tela, ó, 9276-7628. Gente, é um carro já antigo, o proprietário já é um senhor de idade e que tem um carinho muito grande. Então aí, quem cometeu esse crime, ou então se você viu esse carro por aí, por favor, entre em contato com os números que aparecem na sua tela. A gente fala agora de um espetáculo que é tradição em Manaus. Começa amanhã, a 16ª edição do espetáculo Um Sonho de Natal. O evento já faz parte do calendário cultural do Amazonas e retrata a história do nascimento de Jesus. Nessa quarta-feira, foi realizado o último ensaio. Confira. Na plateia, uma multidão e muitos aplausos. E olha que era apenas um ensaio. Por que a senhora se adiantou? Não aguentou esperar? Não, não aguentei não, porque a minha princesa vai estar ali no palco e eu vim e vim. Mas quando se trata do espetáculo Um Sonho de Natal, é sempre tudo muito exagerado. O evento ficou conhecido aqui na capital pela grandiosidade. São mais de 1.500 atores dividindo espaço no palco durante uma hora e meia de apresentação. A peça conta a história do nascimento de Jesus por meio de várias atividades artísticas. Aqui os atores cantam, dançam e fazem parte até de uma orquestra. A gente trabalha isso o ano inteiro. Quando as pessoas vêm, é uma alegria para o nosso coração, porque a gente tem tanto trabalho. Então, eu gosto muito e eu vou participar todos os anos que puder. Todos os anos, o espetáculo relembra a história do nascimento de Jesus de um jeito diferente. No ano passado, o tema foi a floresta encantada. Mas esse ano, os produtores resolveram ir mais longe. Atravessaram o Oceano Atlântico e pararam no continente africano. Esse ano, o Sonho de Natal, pela primeira vez, vai até a África. O continente de muita alegria, de muitas cores, animais exóticos. Então, nós estamos fazendo um sonho, levando as pessoas até esse continente, se sentirem fazendo safári. E ali, os anjos vão se transformar em animais e vão contar a história do Natal a todos os nossos espectadores. Ao todo, vão ser 18 dias de espetáculo. Durante a semana, apenas uma sessão por dia, a partir das 8 horas da noite. E no dia 23 e 25, que é um dia que vem mais gente, nós vamos ter três sessões. Às 15 horas, às 17h30 e às 20 horas. Escolha uma dessas e uma dica pra você. Aí, uma dica muito especial, venha logo nessa primeira semana, onde tem menos gente ainda. Porque se você deixar pra última semana, talvez você não consiga entrar, porque é tudo grátis. E quando acaba as vagas, a gente tem que fechar as portas e aí você vai ficar pra outra vez. A estreia é amanhã e a entrada é gratuita. É gratuita e vale a pena conferir de perto um espetáculo onde os atores, as pessoas que fazem parte aí da peça, ensaiam o ano todo. As famílias esperam o ano todo pra que esse espetáculo aconteça. É tradição mesmo aqui na cidade de Manaus. E eu vou lá amanhã conferir de perto, eu e todos os meus amigos. Porque é um momento de família. Olha só que lindo aí, gente. Estamos vendo aí as imagens. Muito bacana, vale a pena conferir de perto. Porque é Natal, né? É um momento de paz, de realmente retratar a história do menino Jesus. E olha só, a gente continua falando aqui sobre Natal, né Mariana? Com certeza. É um projeto de uma igreja e de uma escola adventista. Está arrecadando alimentos que serão doados para os refugiados haitianos e venezuelanos aqui na capital. E também em Roraima, viu gente? Acompanhe na reportagem de Juscelio Paiva. O auditório da escola virou um depósito. E era preciso. Só aqui já são seis toneladas de alimentos. Isso é resultado de um mutirão que ajuda pessoas carentes há mais de uma década aqui na capital. Essa ação visa nós darmos às pessoas alimento nessa época do Natal, aproveitando a época de solidariedade, para que as pessoas tenham uma ceia digna, possam ter um final de ano tranquilo, em que a sua família tenha um alimento para comer todos os dias. O Daniel está junto com essa turma do bem desde o início do projeto há 12 anos. É um programa que nós já estamos há bastante tempo. Aqui nós fazemos parte de um grupo. Cada igreja em si trabalha com um foco. No caso aqui conosco, nós fazemos em média 706, 750 por ano. E fazemos a verificação dessas pessoas carentes. E aí, a partir daí, a gente faz essa distribuição. É uma parceria, igreja-escola. É uma parceria muito grande. Inclusive, a escola tem colaborado conosco lá na igreja, né? Para a elaboração dessas cestas que nós distribuímos. O mutirão de Natal é uma ação da Igreja e Escola Adventista aqui em Manaus. Esse ano, a meta é arrecadar 200 toneladas de alimentos que serão doadas aos refugiados haitianos e também aos venezuelanos aqui da capital e no estado de Roraima. E tudo isso com a ajuda dos estudantes. Já é o terceiro ano que eu tenho essa experiência de poder ajudar o próximo. Eu entrei aqui no sétimo ano. E para mim foi uma novidade, porque eu nunca tinha participado de um projeto assim. poder ter a sensação de que a gente está ajudando outras pessoas é muito gratificante. É uma coisa boa para a gente, que traz muito ensinamento para nossas vidas, né? A direção desta escola envolveu os alunos no projeto e deu muito certo. Nós dividimos os alunos em cores. E aquela cor, a turma, que adquirir mais alimentos, eles são premiados. Mas, frisando sempre que o maior prêmio é ajudar o próximo, amor ao próximo. E quem quiser ajudar nessa ação de solidariedade, pode deixar a partir de um quilo de alimento não perecível em qualquer igreja adventista da capital ou na escola adventista da Cidade Nova e do São José. Os alimentos vão ser entregues a partir do dia 14 nos abrigos dos haitianos e venezuelanos aqui na capital e no estado de Roraima. Projeto muito bonito, né, Mariana? Não importa qual é a sua religião, não importa qual é a sua raça, não importa. Importa é que a gente precisa ajudar, Bruno. Os venezuelanos, a gente esteve com eles vários momentos, fazendo reportagens. São pessoas que realmente estão fugindo de uma situação miserável, né? E vêm aqui, vieram para Manaus em busca de uma vida nova. É um projeto aí que pensa no próximo, como diz a nossa diretora Nilza. É um projeto solidário, gente. É solidariedade, é um pouquinho que você tem que vai fazer a alegria de tanta gente, vai dar alimento para tanta gente que precisa. Os haitianos eu amo, viu, Bruno? Porque a gente vai num restaurante, nunca vi a pessoa ser tão bem tratada como é por um haitiano. Você já sentiu isso? É, é verdade. A gente já conhece eles aí nas ruas, eles trabalham aqui também na cidade de Manaus, gostam mesmo. Vendem um picolé da massa gostoso. Tem uma banda haitiana que a gente já gravou, eu vou ao Fran Leão, no ano passado, a gente gravou com uma banda haitiana. Inclusive tem que trazer aqui, hein, Nilza? Vieram para trabalhar mesmo, eu tenho muito orgulho deles. E o bacana também, Mariana, é que a gente está vendo aí a criançada, né, já tendo a consciência, desde cedo, que ajudar o próximo faz muito bem. E olha só, a gente vai agora de recado com ele mesmo, do hipermenu. Alô, Valdir. Veja o que vai dizer agora a dona Maria Aparecida. Dona Maria Aparecida, o que a senhora tinha, o que a senhora sentia antes de conhecer o hipermenu? Sim, dor mensa, e a mão estava ficando aleijada, ficava toda torta. E graças a Deus, eu estou bem. Eu tinha também as drogas, e senosite, tudo meurei, então bem melhor. Hipermenu não é remédio, não está vendo em farmácias, é um complemento alimentar. Compre ele agora pelo telefone, é só ligar. 9-9-4-30-4-6-4-6. 9-9-4-30-4-6-4-6. Peça a ele agora e receba em sua casa, ou corra para a nossa loja. Loja Hipermenu Manaus, Floriano Peixoto 215. Muito obrigado, Valdir. E é nesse clima, Mariana Rocha, que nós estamos aqui, porque sabe... Olha, no próximo bloco a gente vai para o intervalo já já. E amanhã é dia de Na Minha Casa Agora, onde o Emerson Santos entra na sua casa. Ao vivo, hein? E dá prêmios lá na variedade Salmos 91. E na Zona Sul, é amanhã o nosso foco, hein? Alô, galera da Zona Sul! E no próximo bloco, a gente fala no próximo bloco. Com certeza, tem certa aneve para você. A gente vai falar do bairro, tem muita coisa boa, muito prêmio. Se liga aí que a gente volta já já. E aí E aí E aí E aí E aí